Como ajudar uma criança que quer que tudo seja feito do jeito dela? Que tem dificuldade para aceitar coisas novas, coisas que você quer ensinar? Como a gente faz para melhorar a flexibilidade mental de um pequeno? Dificuldade de flexibilidade mental faz parte das características do quadro de autismo. Nós observamos muito isso até em pessoas que estão no quadro mais leve do espectro, que é gostar de rotina, que é gostar de fazer sempre as coisas do mesmo jeito, que é gostar do ambiente, da forma como sempre esteve. Então, por exemplo, se a gaveta está aberta, a criança fecha, fecha o armário, não gosta que mude de caminho, não gosta de intromissões nas suas brincadeiras. Como que a gente pode trabalhar a flexibilidade? Que a criança aceite um pouquinho de variações, brincando de um jeito que seja legal, alegre e com motivação. A gente usa os brinquedos, a gente usa as atividades preferidas da criança. Então, nós todos temos aí em casa materiais como esses aqui, que tem formas geométricas, né? Então, um carrinho, todo mundo tem carrinho em casa, todo mundo tem materiais que tem pecinhas e que a gente pode usar, então, para encaixar as peças no lugar correto. Essa é a função desse brinquedo. Então, geralmente, a criança brinca com ele da mesma maneira. A gente vai sentar para brincar com a criança, a gente já pega as peças e começa a colocar. Aí diz o quadrado, o triângulo, o retângulo, o circo e fica nessa mesma atividade. Mas o que mais dá para a gente fazer com esse material? Vamos ensinar a brincar de outras maneiras também? Primeiro, sempre lembre de brincar do que a criança quer. Então, faz o que ela quer. Faz comentários, faz sonzinhos para ser legal estar junto com você. Você já aprendeu isso lá nas estratégias naturalistas, em outros vídeos e no curso online de aba estratégias naturalistas também. Agora, depois de fazer o que a criança quer, o que a criança quer, o que a criança quer, aí você coloca um pouco de variações do que você quer. O que dá para a gente colocar de variações nesse brinquedo, por exemplo? Dá para a gente colocar a peça dentro da cabine. Agora, vamos colocá-la dentro do caminhão. Dentro! Dá para a gente brincar também de colocar em cima da cabine. Então, vamos colocar agora em cima. Em cima da cabine do caminhão. Em cima da cabeça. Pedir para a criança colocar em cima também. Embaixo do caminhão. Então, todas as peças agora embaixo do caminhão. Assim, a gente ensina também conceitos que vão ser muito utilizados lá pelas psicopedagogas e pedagogas, que são os conceitos de aprendizagem aí. Então, a gente pode colocar em cima e embaixo. A gente pode brincar de fazer também. A gente pode aproveitar algumas peças e montar também uma casinha. A gente pode pegar aqui, ó, o quadrado e colocar o triângulo em cima e montar uma casinha e brincar com a criança de imaginação. Nós podemos utilizar o círculo e brincar de... Uuuu! Roda! Jogar a rodinha um para o outro. Nós podemos pegar um dinossauro, um boneco ou um menininho de plástico e brincar de... Chuto! Uuuu! Chuto! E pedir para a criança fazer. Olha quanta coisa ela prende em cima e embaixo, chuta, casinha. Quanta imaginação, além de dentro, fora, além do que o material inicialmente se propõe, que são os encaixes de forma geométrica. Aí nós podemos também utilizar outros materiais que a gente nem imagina, mas que também tem muitas variações. Por exemplo, todo mundo tem... Muita gente tem essas caixinhas de encaixe em casa. Eu estou pegando os materiais aqui do Theo para poder brincar com vocês. Então a gente pode brincar do jeito correto que é, encaixando as peças aqui em cima ou dentro das janelinhas. E depois a gente pode usar... E depois a gente pode usar essas mesmas peças para fazer muitas outras coisas. Por exemplo, nós podemos pegar as peças e brincar de... Bate! 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 Nós podemos brincar que tem florzinhas aqui de fazer um jardim e colocar... Vamos montar um jardim! Um jardim com as flores! Vamos cheirar a flor? Flor! Hum, essa flor não tem cheiro. Vamos cheirar uma de verdade lá em casa? Vamos pegar uma flor e sentir o cheiro? Trabalhar com o sensorial? Vamos descer e procurar uma flor no jardim? Você pode levar essa flor como um material de apoio visual, concreto... E ir para o jardim do prédio para buscar uma flor igual. Nós podemos brincar também com essas chaves aqui de... Chocalho! Balança! Balança! Faz barulho! Nós podemos brincar de colocar a chave dentro da peça. Então, olha quanta coisa diferente, além do que um brinquedo inicialmente se propõe a fazer. É importante que nós, adultos, tenhamos flexibilidade mental antes da criança. Para a gente aceitar quando a criança vem, por exemplo, com ideias próprias para essas peças e esses materiais, que não são as que a gente imagina fazer com os brinquedos. E a gente seguir a liderança da criança, porque ela tem muitas ideias diferentes para fazer com esse material. E aí, o que muitas vezes nós fazemos? Não! Não é para bater. Esse serve para colocar aqui. Mas também serve para bater. E bater também é legal. Pode ser divertido, a gente pode fazer uma banda. Você pode pegar outras peças, seguir a liderança dela, brincar e ficar super divertido. Seguir a liderança e as ideias da criança é um dos princípios mais importantes da estratégia naturalista. Nós precisamos dessa criança feliz, com as suas ideias valorizadas, motivada a brincar. Depois que a gente faz o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, aí eu posso falar para ela, agora vamos colocar a chave azul com azul. Toc! Uh! Faz barulho, faz sonzinho engraçado e pede para a criança. Agora você, coloca dentro. Azul com azul. E aí você já ensina pareamento, você já ensina o conceito de dentro, você já trabalha motricidade fina para encaixar, assim. E aí, quando a criança faz, se ela não fizer, você dá ajudinha física para ela fazer. Depois que ela faz, nós voltamos para a ideia inicial, que é o que ela quer fazer. E voltamos para a bandinha, voltamos a fazer o que ela quer, até que ela mude de ideia. E ela pode pegar outra coisa, brincar de outro jeito. Tá tudo bem, você continua seguindo a liderança dela e fazendo o que ela quer. As estratégias naturalistas têm mostrado excelentes resultados. Terapia comportamental com estratégias naturalistas. Esse é o melhor caminho para conseguir recuperar atrasos de crianças. Vai por aí que vai dar certo. Se inscreve no canal, que tem muitos outros vídeos com dicas para vocês. E dá um joinha nesse vídeo, se você gostou. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho